Fala galera, aqui é Pedro Cabral, bem vindos a mais uma Free Class e hoje eu vou passar pra vocês uma dica bem legal aí pra vocês estarem aplicando nas suas escalas na hora de improvisar, o que eu chamo de intervalo de terça no intervalo de terça nós vamos estar aplicando a tercina na hora de executar no caso aqui vamos fazer um exemplo em colcheia com tercina pra você ver como é que fica usando na escala de dó vamos lá Podemos voltar também Além de um exercício bem legal pra palhetada, é uma técnica bem legal pra você estar usando em qualquer escala, seja pentatônica, diatônica, na hora de improvisar Vamos ver como é que ela fica usando um backing track e como ela fica em ação Música Música Bem galera, essa foi a nossa Free Class de hoje, espero que tenham gostado Se você gostou, deixe um like no canal, se inscreve, ative o sininho de notificações e fique ligado aí em mais vídeo-aulas como essa Grande abraço, bons estudos e vejo vocês na próxima Música